O Connor de Detroit Become Human tem por volta de 53 mil polígonos. Não é pouco não, mas também tá longe de ser muito. Até porque as roupas de Detroit são sempre bem sóbrias, diferente das várias sobreposições de tecido e detalhes da costura da Eloy, por exemplo. O Connor é um exemplo claro que mais polígonos não necessariamente significam mais realismo. Nesse caso, uma modelagem acertada junto ao ótimo trabalho de texturas, expressões faciais, movimentação e iluminação, geraram um dos melhores resultados da geração passada.